Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só gente, uma plantinha fácil de cultivar e que são lindas as flores, são as beldroegas. Olha que graça, também conhecida como 11 horas, fácil de você fazer, mudas. É só você quebrar, olha, um pedacinho, já pode plantar diretamente na terra ou também você pode colocar em um potezinho, um pote de plástico, um copo descartável e olha só o tanto de mudas que elas se formam, já criam raízes rapidamente. Esse vasinho tem pouco tempo que eu plantei e olha só como estão lindas as flores. Outra dica importante é você sempre replantar o seu vaso de 11 horas. Por quê? Porque assim ela vai se renovando sempre. Vale a pena lembrar que essa é uma planta de sol pleno, então ela gosta bastante de tomar sol e não é muito exigente com adubação. Basta você ter um substrato rico em matéria orgânica e mistura uma parte desse substrato com areia. E também aquela terra mais firme que a gente aqui chama de torrão. Então mistura esses três substratos aí que você vai ter lindas 11 horas, lindas beldroega. Gostou? Não esqueça de deixar o seu lindo like. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Tchau, tchau pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!